Que pena que acabou, e meu coração chorou Que pena que acabou, e meu coração chorou Ainda não tive coragem de arrumar a minha vida Pensa amor, pela ultima vez, pela ultima vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória, o calor do seu corpo, o estado do meu corretor E a gente pensa amor, será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Pelo fim de você, eu preciso saber E da repitação desse não, quero falar do mundo nosso Que valeu a pena, tudo que a gente viveu Que pena que acabou, e meu coração chorou Que pena que acabou, e meu coração chorou Que pena que acabou, e meu coração chorou Vindo no que lhe coragem, a marca é o que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória da luz do seu tom E a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso tem que vir? Quero ouvir de você Eu preciso saber Interpreendido essa decisão Quero falar um pouco no meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Ó, vai vai De novo hein Dá pra tocar mais uma aí Vamos lá gente Daqui a pouco tá encerrando o programa Quinta-feira eu tô de moda, beleza? Valeu por terem assistido nós aqui ó Isso aqui é feito pra você de coração Tá bom? Cabecinha 9 Do Esporte Clube União Tchau, valeu Abraço, valeu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Nem Tchau, tchau, tchau Mas elas pisam, a minha terminou, comigo por mensagem Me larga desse tempo, que eu tô me desacanado Me leva lá, isso não vai ficar assim Ainda tem um burinho dentro de mim Fala na cadeira, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar, só mais essa vez Valeu gente, com Deus e a minha próxima hein Tchau tchau gente, próxima semana todos com Deus hein Até mais, valeu